Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Ração Bauau Natural Pro é verdadeiramente natural? E ela é boa ou não? Muita gente está me perguntando Professor, a Ração Bauau Natural Pro tem uma proposta verdadeiramente natural? Ou é natural só no nome? Nesse vídeo eu vou te trazer todas essas informações e vou te dizer inclusive o que eu acho da Ração Bauau Natural Pro Se ela é boa ou não é de acordo com a minha opinião? Então compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar a galera Deixa o like, se inscreve, ativa esse sininho aqui Tem muito vídeo top chegando E não deixa de ver rações com propostas verdadeiramente natural aqui Fiz um top pra ti com muito carinho pra te ajudar na escolha dessa categoria de ração se tu resolver comprar Tu já usou a Ração Bauau Natural Pro? Comenta aqui se tu gostou, se tu não gostou A tua opinião é muito importante pra mim Então família, o que é uma Ração verdadeiramente natural? Natural, de verdade nenhuma ração é Mas tem rações que tem uma proposta natural Costuma-se dizer que uma ração que tem proposta natural é aquela ração sem transgênico é aquela ração sem conservantes artificiais BH e BHT Mas prof, será que ração com BH e BHT faz mal? Olha esse vídeo aqui, vai te surpreender E rações também que tem uma proposta em nível de proteína de composição melhor, não tão processada assim Então a gente vai ter carne mecanemicamente separada Carnes selecionadas e por aí vai Então bora falar da ração Bauau Natural Pro Família, o primeiro ponto é Ela tem transgênico Então isso está estampada na embalagem dela Nesse ponto ela já não é natural Por quê? As rações com proposta natural não irão ter transgênico Só que ela tem um ponto super positivo Ela não tem conservantes artificiais Na embalagem só aparece antioxidante Eu perguntei para a empresa e ela me respondeu aqui nesse vídeo E ela disse que o conservante que ela usa São conservantes naturais Então ponto positivo nessa ração É que ela não vai ter conservantes artificiais BH e BHT Somente conservantes naturais Mas ela vai ter transgênico Na prática, professor, ela é boa ou não é? Vou te mostrar a ração que eu cão comendo e logo vou te dizer Olha Obrigado 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 Família Eu considerei a ração Bauau Natural Pro uma ração mediana para boa Ela é uma ração vendida no supermercado Então se a gente pegar as categorias vendidas no supermercado Geralmente são rações caras São rações que não são tão boas Então para uma ração vendida no supermercado eu acho boa Comparando ela com as demais assim mediana para boa Mas tu quer saber detalhe do detalhe Em ponto que ela foi boa, positivo, negativo dela Olha esse vídeo que eu te dou o resultado completo Tu vai ver como ela deixa a pelagem do cão Como que ela deixa as peças Ela tem boa palatabilidade Olha porque vale a pena E lembrando sempre Isso é apenas a minha opinião de consumidor Você pode comprar Bauau, achar ela uma ração ótica ou achar péssima É apenas uma opinião Então agora compartilha esse vídeo Porque eu tenho certeza que ele vai ajudar a galera Deixa o like, te inscreve e ativa aqui Esse sininho Porque tem muito vídeo novo de relação chegando Super dicas para ti Tu não vai querer perder nenhum deles E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro Para continuar fazendo conteúdo Trazendo rações O canal depende de contribuições A chave pix do canal é EnsinaDog ArrobaGmail.com Você pode ajudar Mas só se você quiser Muito obrigada por ver o vídeo até o final E aí E aí